E agora, no Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá na abertura da Copa do Mundo da Rússia 2018. Copa do Mundo 2018 na Rússia. Muitos craques. 32 seleções. Apenas uma será campeã mundial. A partida de abertura da Copa do Mundo da Rússia 2018 acontecerá na quinta-feira, 14 de junho, ao meio-dia horário de Brasília, na cidade de Moscou, no Estádio Olímpico de Lujnik. A anfitriã rússia enfrentará a Arábia Saudita. Grupo E. Próximo jogo. Prepare o churrascão. A primeira rodada do Grupo E na busca pelo Exa Campeonato da Copa do Mundo da Rússia 2018 começará no domingo, 17 de junho, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, na cidade de Rostov, na Arena de Rostov. O Brasil enfrentará a Suíça. Grupo E. Próximo jogo. Prepare o café da manhã e depois o almoço. A segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo da Rússia 2018 acontecerá na sexta-feira, 22 de junho, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, na cidade de São Petersburgo, no Estádio de São Petersburgo. O Brasil enfrentará a Copa do Mundo da Rússia 2018 acontecerá na sexta-feira, 22 de junho, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, na cidade de Moscou, na Arena do Spartak. O Brasil enfrentará a Sérvia e você confere a resenha pela primeira rodada da Copa do Mundo da Rússia 2018, na próxima quinta-feira, 14 de junho, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. Copa do Mundo 2018 na Rússia, 32 seleções, apenas uma será campeã mundial. Confira tudo no iAmigos Esportes.